E no município continua o trabalho de fiscalização e combate ao mosquito Aedes aegypti. Na tentativa de eliminar o mosquito, o setor de vigilância em saúde de Chopinzinho está fazendo a aplicação do fumacê em todo o perímetro urbano. Quatro bairros concentram o maior número de pessoas infectadas. No bairro São José já foram registrados 18 casos. No bairro Cristo Rei, 28. Nossa Senhora Aparecida, 9. E no loteamento d'Almute, 16 pessoas com dengue. Em Chopinzinho, são mais de 90 casos confirmados de pessoas com dengue e mais de 200 casos suspeitos. Três casos importados do Paraguai e mais de 80 autóctones. A população precisa ficar atenta às medidas que já são bem conhecidas e envolvem a eliminação de todos os pontos que possam acumular água parada como vasos de plantas, calhas, lajes, ralos. Estas ações devem ser diárias, tanto nos ambientes domiciliares como em locais de trabalho e áreas públicas.